Passe a passo a passo Passando pelo que há de se passar Eu peço paciência Pra escapar do laço Apacentando o meu penar Que eu venho vindo caminhante Buscando o alto Equilibrando-me Virando em voltas lancinantes Procurando o pai E elevando-me Que depois de tanta beleja Velejando em águas turbulentas Cantando a cantiga Realeja Busco fugir a tempestade violenta Cantando pra escapar a raiva que truveja Paciente Pacientificai-me, Senhor que alenta Paciente Ficai-me, Senhor que alenta Senhor de toda fortuna Senhor de toda alegria Senhor de toda beleza Senhor da ciência Confia-me, Senhor que alenta A ciência da paz Cientificai-me, Senhor que alenta Obrigado.